Pronto, gente, agora eu já abri o canal do YouTube lá Carol Abriu também o Instagram pra ela Abriu aqui no Gmail, né? Antes eu tive que abrir o Gmail Porque... Pra abrir o canal no YouTube Porque ela não é inscrito no meu canal Ela ficava inscrito no outro telefone, ela perdeu a senha, sabe? Aí não sabia a senha E ela trocou o telefone Aí tinha que ter outra coisa Ou ela nunca foi inscrita, sei lá O importante que eu fui abrir pra ela Porque se você quiser colocar vídeo Já tá aberta mais fácil Queria que ela fizesse vídeo que ela cozinha super bem Que eu já fiz vídeo cozinhando Dicas, né? Tomara que ela faça Vê se eu consegui comprar minha tinta pra pedir Acho que tem umas coisas Pessoal tá cheio de coisas Quase, né? Quase Com cara de mudança Muitas Oito horas Olha que carpete Piedra se calçando aqui, né? igual no que dá esse trecho aqui que eu faço carpete sou muito amante de carpete você dá uma cara de cerveja essa é uma coisa que tem que morrer enfim um pé de choro aqui um caminho de banqueirinho para pedir um pregado aqui também esse lamandeirinho também chão aqui é um chonete na cidade da casa que é um lindo jeito Tá cedo empanado Ficando igual no patrão Vamos ver aqui com uma empanada Empanada é passar só, tá gente? E até passar pra mim, achamos de empanada Olha que bonito Tá cedo repanada E aí Temos que te desvamos Mais um pouquinho Aqui é a Flore Street onde rola o buchucho, onde tudo acontece, aqui no raios Tem loja que fecha sede, aqui cada comércio fechou o que que é? Claro, na época da pandemia, isso é um horário, né? Máximo pra poder funcionar É até as 8 horas só, máximo até 8 Não tem tiara nenhuma Se quiser comprar bolsa, sapato baratinho, tem até sandalinha de 5 dólares por dia A tiara é 1 dólar E é um barato O relógio desconcherta o telefone até salão de sapato a dois lados O relógio desconcherta o telefone até salão de sapato a dois lados E é um barato de sapato a dois lados E é um barato de sapato a dois lados E é um barato de sapato a dois lados E é um barato de sapato a dois lados Caminhando contra o vento, venço, saindo, pulindo, só que você pode se sentar. Por que não? Olha aí, o somzinho jogado fora, achei o som de uma bolsa aqui, olha aí o pessoal vai para a fauna esse grande, né, aí o pessoal já, ponte de caixa, ponte, papelada na segunda, eu comprei um feriado ontem, eu adoro pescoço, é segunda, eu comprei um feriado ontem, eu comprei, essa noite eu tenho cheio de escovas, eu comprei esponja de banho. Acho que depois eu vou comprar escova de banho para o Kevin, eu estou montando as coisinhas dele lá, sacolinha, deixa eu comprar uma sacolinha, deixa eu ter sacolinha lá em casa, e depois eu vou comprar um feriado ontem, vou montar coisinhas para ele. Depois eu tenho escova, passos de dente, agora eu posso colocar ele aqui. Não, eu não vou comprar o que você aqui. O que está acontecendo? E é bom que dá uma dominada aqui um pouco E aí, miguxa Como é que você está? Beleza? Bem, graças a Deus, você está tudo bem Não vou dar beijinho, não, porque você vê, você vê, ele é um... Ah, não, cara, Carol Olha, assim, ó Ó Então Isso é bom, gente Isso é tão beijinho E aí A casa da Carol Aí já sai de fechado, acho Eu ia passar lá, né, mas Não deu Acho que também estou filmando Eu estou filmando É isso Tchau Tchau Obrigado.